As pessoas falam muito, falam muito, mas não dizem nada. O problema é esse, que há muitas pessoas mais dignas no mundo, tentam meter abaixo, falam do título da hora, falam as neiras toda a hora, não me conhecem de lado nenhum e estão sempre a falar coisas da boca para fora, que leem numa revista ou num jornal, já que tenho a oportunidade de estar aqui a falar contigo. Não vou ser mentiroso, nem vou ser hipócrita, é que eu não sou. 90% das coisas que falam, não têm cabimento. Não sabem o que é verdadeira Cristiano Ronaldo, e isso deixavam por vezes bastante triste, mas sei que é assim que muitas das pessoas ganham a vida, que é dizer mal dos outros, ou falar dos outros, e as pessoas, aquilo que leem e que na maioria dos casos ouvem, pensam que é a realidade e que é a verdade. E constrói uma imagem que não é a realidade, que é um erro dessas pessoas. Que é também para mim, quando eu leio uma revista, ou que é raro, ou um jornal, vê-se notícias que de alguma forma deixam-me a pensar, será? Mas as pessoas tiram as eleições que querem. As pessoas aprendem com os erros. Quando quiserem falar, falem de mim, daquilo que eu faço, do meu trabalho. Eu estou rodeado por pessoas boas, boa energia. Música 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 Obrigado.